Hoje nós vamos descobrir como é que é a vida do Capitão América só que na vida real, vem comigo, vem, vem, vem E ó, acabou de sair esse vídeo hein, ó, não faz nem 30 minutos, vem comigo Ó o Chris Evans Nossa, ele é bonito hein Oi, obrigado pelo donante minha vida Dom Pedrito, Rio Grande do Sul e PFV Dom Pedrito, Rio Grande do Sul, o que que tem esse animal? Nesse vídeo você vai descobrir como é a vida luxuosa Eita, o Gusta deu um membro de presente aí pro Chico Chico, seja bem-vindo aí a tropa, tamo junto Dosa de Chris Evans Vambora Mezinho, obrigado por ter se tornado membro, irmão, você é foda Mas antes de começar eu tenho um desafio pra você Clicar em gostei, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho marcando a opção todas Mas tudo isso em menos de 5 segundos Será que você consegue? E se você conseguir escreva nos comentários Hashtag inscrito sabe tudo que vamos te dar o coraçãozinho Carreira Então agora, bora pro vídeo Carreira É sempre o mesmo, eu já decorei isso aqui Carreira, vamos lá, vai Carreira Nascido em 1981 81 Capital Boston, no estado americano de Em Boston ele nasceu, eu não sabia não Massachusetts Massachupits Christopher Robert Evans Mais conhecido como Chris Evans É um ator famoso Christon Robert Evans Eu não sabia que ele tinha Robert no nome Por interpretar filmes de Super-Evai Desde pequeno ele Inezinho Obrigado pelo donativo, minha vida Obrigado de coração, meu amor Obrigado Ele sempre gostou de atuar, mas foi em sua juventude Ele era feio pra caramba quando era criança Oi Frost Frost deu dinheiros BRLR dólar 2 Salve Bota lá no Google PFV e onde eu moro Tá louco? Não, não, não Vai que aparece alguma imagem lá Tá louco? E ele iniciou sua carreira como ator Aí você me processa depois Benícia Obrigado pelo donativo, minha vida Obrigado de coração, meu amor Atuando em filmes e séries para adolescentes Como não é mais um besterol americano Nunca vi Nunca vi Nunca vi Muito sucesso que acabou trazendo diversas oportunidades para ele Até em 2011, ele foi escolhido para dar vida ao personagem Steve Rogers Nossa, mano Ele é grande, hein Mas conhecido pelo seu apelido Ele é grande, hein, mano Super-herói muito presente e importante em vários filmes do universo cinematográfico da Marvel E foi através desse personagem que Chris Evans atingiu recordes de bilheteria com filmes como Capitão América 2, O Soldado Invernal Foda Capitão América Guerra Civil Esse filme foi foda Os Vingadores Foda Vingadores A Era de Ultron Foda Vingadores Guerra Não, pode parar, Maligno Pode parar, Maligno Pode parar Infinita e Vingadores Ultima Foda demais Todo esse sucesso, Chris Evans se tornou uma celebridade internacional E um dos atores mais bem pagos do mundo durante alguns anos Além de seus papéis em quadrinhos Ele também atuou em outros filmes relevantes como Gifted Nunca vi Entre facas e segredos Nunca vi Também nunca vi Também nunca vi É por todo o seu excelente trabalho que atualmente Chris Evans pode desfrutar de uma vida confortável e repleta de luxos Tá bom Mansão em Hollywood Hills Ui Ele tem uma mansão em Hollywood? Se especula na mídia que o ator que interpreta o Capitão América seja dono de uma elegante mansão Matheus Tagliari Matheus Tagliari Obrigado pro Domete, minha vida Tamo junto, meu guerreiro Manda Fala, salve O meu aniversário é o meu aniversário com você e com esse chat maravilhoso A salve vai ser incrível TNJ Coração Vermelho Parabéns Tagliari, muitos anos de vida, mano, é uma honra ter você aqui quase em toda a live Mano, cara, que foda, que privilégio ter você aqui, mano Obrigado de coração Tu é muito foda E tamo junto, mano Obrigado Porra, mano, que da hora Bom, na região de Hollywood Hills, em Los Angeles, na Califórnia Entrando no interior do imóvel, podemos perceber que existe na residência uma presença forte da madeira Tendo vigas aparecendo e o piso todo revestido Que acaba trazendo uma maior sensação de aconchego aos ambientes Os cômodos da casa também contam Oi Bota a tela preta e pesquisa Dom Pedrito, PFV, naipe de copas Inês em Deu Dinheiros, BRLR, dólar 4 Inês em Obrigado pelo Donate Entendi Entendi É longe, hein, é perto do Uruguai? Enfim, agora vai, vai Estão com muitas janelas que trazem uma excelente iluminação natural Além de poder desfrutar de uma agradável vista Conforme registros Ah, ele tem pebolim Contados em sites de imobiliárias Foi divulgado que o imóvel possui cerca de 220 metros quadrados Ah, não é tanto grande Divididos em três confortáveis quartos e três espaçosos banheiros Eita porra Indo para o quintal da propriedade Há uma presença forte da natureza Forte Muitas plantas e árvores espalhadas por todo canto O local também conta com uma grama bem verdinha Com espreguiçadeiras para tomar sol e relaxar Já para quando quiser se refrescar Existe uma charmosa área de lazer Com deck de madeira Onde existe uma pequena piscina Próximo a uma jaca... Pequena piscina Entendi E para desfrutar dessa belíssima casa O ator investiu cerca de seis milhões e quinhentos mil reais Reais, tá? Não é tão caro assim Se for olhar o que o pessoal gasta Em 2007 Eduardo Pissar e Cabrini deu dinheiro Ele resolveu Salve Edu Salve o que precisa para ser a DMT Acompanho a tempo Também não sei Vendê-lo por aproximadamente sete milhões e oitocentos mil reais Mansão em Los Angeles Ah, essa aqui deve ser a pegada Apesar de ser reservado quanto a sua vida pessoal É verdade, a gente não sabe muito sobre o Capitão América, né? Parou pra analisar agora Eu não sei nada da vida dele Sabe-se que Chris Evans também é dono de uma casa Situada em um terreno de quase cerca de 4 mil metros quadrados Em Los Angeles, na Califórnia Observando a faixa... Mano, parece a casa... Parece as ruas... Mano! Parece as ruas do GTA! Parece as ruas do GTA isso aqui, mano! Parece a casa do Franklin A rua é possível ver muito pouco imóvel Conforme algumas fontes Sabe-se que a casa foi construída em 1940 Tem o passado por diversas reformas feitas pelo ator Que melhoraram e atualizaram sua arquitetura O interior do imóvel conta com cerca de 430 metros quadrados Ó, é mais Construída sendo dividido em 5 quartos e 6 banheiros 6 banheiros O ponto que mais se destaca na propriedade é a área externa Onde existe uma piscina arredondada com direito à hidromassagem Além de contar com uma bela... Aqui eu gostei, hein? Vista para a cidade E com certeza é devido a sua localização privilegiada Deve ser uns 15 milhões isso aí Gabriel Marinho Então elevado Para você ter uma ideia de preço Evans adquiriu o imóvel em 2013 Por 18,25 milhões de reais Mas estima-se que atualmente a propriedade se valorizou E está avaliada em mais de 23 milhões de reais Muito caro Carros Vamos ver o que o Capitão... O que o Capitão América dirige Vai Apesar de parecer ser um cara simples Chris Evans já foi visto dirigindo belos carros Vamos ver Já foi visto, por exemplo, dirigindo um Lexus Tá bom Lexus é carro de rico Tá? Muito rico ES350 Um confortável Ô, deixa o like aí, molecada Me ajuda aí Deixa o like Cadê o ingresso? Me dá o ingresso Me dá o ingresso Vai, 3 mil... 2 mil likes Pronto, te deu dinheiro Próximo Fala comigo Nem concorda a CMG O Renato na lenda Ele pode fazer Evans também foi flagrado entrando em um Audi Q5 Um espaçoso SUV Que pode ser encontrado custando por volta de 285 mil reais Tá bom Outro carro que ele também foi flagrado entrando foi um Grand Cherokee Outro SUV ideal para ser usado no dia a dia Cujo preço é estimado em 312 mil reais Tá O ator já apareceu em um evento a bordo de um Chevrolet Suburban Um grande carro ainda Esse aí é da hora Mais espaçoso capaz de oferecer... Ele gosta mais de carro família, né? Cadê os carros esportivos? ...precer muito conforto com seus passageiros E não é à toa que os modelos mais novos e completos podem ultrapassar os 360 mil reais Ele também já foi flagrado dirigindo um Audi A8L Um belíssimo sedã de luxo da montadora alemã O interior do carro é bem sofisticado Possuindo um excelente acabamento E um panel super tecnológico E não é à toa que para usufruir desse veículo Pode ser necessário pagar mais de 460 mil reais Tá bom, mas até agora, tipo assim... O Homem de Ferro dando um pau nele, mas vai Na mesma marca, Chris Evans Ah, meu guerreiro Mas também já chegou em um evento a bordo de um Audi R8 Um carro esportivo, feito para quem gosta de velocidade Para se ter uma ideia, o veículo é capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora Em apenas 3,2 segundos Chegando a atingir a velocidade máxima de 300 km por hora Todo mundo gosta de R8, né? E para se ter um desses, não é nada barato Não é O zero quilômetro pode ultrapassar a quantia dos 930 mil reais É, agora mais de uma milha, né? Mas vai Mas nada se compara ao presente que o seu colega Robert Downey Jr. deu para ele Trata-se de um belíssimo Chevrolet Camaro Tá porra! 467, totalmente customizado, feito especialmente para Chris Evans Mano, o Homem de Ferro até fora do filme ele é... Até fora do filme ele dá presente para os outros Igor Saibel deu dinheiros, BRLR, dólar 2 Salve Igor! Manda um salve para o meu cunhado Wagner, ele ama AVC Salve para o cunhado Wagner, tamo junto Excelente qualidade e sob medida Mano! Salve Matheus! Obrigado Mano pelas palavras e chat deixa o like Deixa o like chat Olha, olha, olha o... Para o presente que o seu colega Robert Downey Jr. deu para ele Trata-se... Ó, ó, abrindo! Abrindo! Seu de um belíssimo Chevrolet Camaro 1967 Total... Alá! Oi, que louco, mano! Ele... Que louco! Customizado feito especialmente para Chris Evans Olha o tamanho da Lapa! No interior do veículo podemos ver que tudo foi construído com materiais de excelente qualidade e sob medida Os acessórios, por exemplo, são feitos em couro europeu com detalhes em marrom bomber e marrom café Além de existir até um volante estampado com... Que caralho! A buzina é o escudo do Capitão América, viado! Que louco! O escudo do Capitão América bem no centro Já quando o ator quiser... Nossa, caralho! Olha a frente desse carro, cuzão! Para uma voltinha na cidade o veículo é equipado com um potente motor V8 Capaz de oferecer 730 cavalos de potência Pode ser que todos os detalhes desse veículo foram feitos com muito cuidado Podemos ver que todos os detalhes desse veículo foram feitos com muito cuidado Para depois... Ué, falou duas vezes, aí não entendi Mas tá bom, vai De pronto, se tornaram uma verdadeira obra de arte E também seja por isso que o preço do carro não é nada barato Sendo estimado em mais de 1 milhão e 400 mil reais Deixa o Renato ver isso aqui pra você ver a merda que vai dar, tá? Não mostra pro Renato isso aqui não, hein? Relacionamentos Vamos ver com quem ele já casou Eita! Tá bom Eita! E que? E ele já se envolveu com belas mulheres ao longo de sua carreira como Kate Busworth Kate A cor do zóio dela é diferente? Um olho é... Verde e o outro é azul? Ex-namorada Chris Evans Kate É essa? Um castanho e o outro é azul Caralho, que foda! Jessica Biel Amy Rolson Tina Heath Christian Cavallari Amy Smart Diana Agron Ashley Greens Tá porra, tio! Vai devagar! Sandra Bula Lili... Sandra Bula! Christian Cavallari Amy Smart Diana Agron Ashley Greens Sandra Bula Lili Collins Minka Kelly James Leite Lili James Caralho, ele passou o rodo Ah, porra, viado! Mas, tipo assim, mas não tem uma que é feia! Recentemente, os fãs estão torcendo para que ele se envolva com a cantora Shakira Ne... Não, peraí! Que que é isso? O cara é uma máquina! É o homem! Salve, João! Sai! Frost deu dinheiro no Instagram Em algumas entrevistas, ela já deixou claro que ele está procurando a mulher certa para se casar e passar a vida toda juntos E que construir uma família é um de seus grandes sonhos Fontes de renda Além de ganhar muito dinheiro interpretando um dos super-heróis mais conhecidos da Marvel Chris Evans possui algumas fontes de renda que também lhe geram bons retornos Ah, vá! Devido ao enorme sucesso dos filmes em que esteve O ator se tornou uma espécie de celebridade conhecida no mundo inteiro Com milhões de seguidores em suas redes sociais que lhe acompanham diariamente Gabriel Marinho Salve, Gabriel! Obrigado pelo donate, irmão! Que guerreira! No Twitter, por exemplo, ele conta com 16 milhões de seguidores Já no Instagram, o número supera os 17 milhões Um grande número que demonstra sua popularidade E se somando a boa imagem que ele possui perante ao público E o bom rosto e corpo que ele tem Chris Evans acaba criando o interesse de grandes marcas em patrociná-lo Entre as empresas... É verdade, o Thor, ele é patrocinado pela Hugo Boss O Robert Downey Jr., ele é patrocinado pela Tegan Howard, se eu acho Não sei, mas vai Fila! Do ator estão, por exemplo, marca de produtos... Oi, Frost! Do dinheiros BRLR dólar 2 Oi! Vou ficar pobre Então para de doar pra mim, seu animal Ele é patrocinado pela Gucci! Caralho! O fabricante de relógios IWC, entre muitas outras Mas as fontes de renda de Evans não se restringem apenas à publicidade Algo que pouca gente sabe, por exemplo, é que ele também atua em peças de teatro Tendo inclusive feito uma estreia no teatro Broadway Com a peça Lobby Hero Onde interpretou um policial não tão herói Ah tá, eu achei que ele tinha interpretado Chris Evans No momento o cérebro aqui, bugou, mas vai Outra fonte de renda de Evans é como dublador Tendo recentemente emprestado sua voz para o... O que mudou aqui, hein? Hã? O personagem principal do filme de animação Lightyear E até como diretor ele tem se aventurado Tendo feito sua estreia em 2014 com o filme Before We Go Um drama romântico que ele também produziu e estrelou Apesar de mais conhecido por seus papéis como super-herói Podemos dizer que Evans também possui outras boas fontes de renda Hã? Filantropia É mais filantrópico que o Robert Downey Jr. Não tem como, mas vai, vamos ver Além de trabalhar... Eu nem sei o que é filantropia, mas vai, vai, vai Muito para acumular cada vez mais dinheiro Pedro! Obrigado, pô, Dona Nente, viu, Pedro? Tamo junto, irmão, cê é foda O Evans também é um homem que se preocupa com as causas sociais Tá Pensando nisso, ele decidiu fundar a Start on Point Starting Point Uma plataforma bipartidária de comunicação para ajudar os eleitores americanos a ficarem Mais informados O site aborda temas importantes da política como opiniões feitas em vídeos curtos de políticos de diferentes aspectos ideológicos Essa plataforma tem feito tanto sucesso que somente sua página no Instagram está com mais de 170 mil seguidores E não podemos esquecer que o ator também é um filantropo, sendo um famoso apoiador de Christopher Heaven Uma instituição de caridade que oferece moradia para famílias afetadas por câncer infantil Inclusive já tendo ajudado a criar campanhas que arrecadaram juntas centenas de milhares Ou o do Guardiões da Galáxia também Podemos dizer que da mesma forma que Chris Evans Nossa, essa cena no cinema eu parecia uma menina gritando Gosta de ajudar a salvar a humanidade nos filmes de Hollywood Na vida real, ele parece ter o mesmo interesse Fortuna Ah, muito dinheiro, muito mais que eu, o chat inteiro aqui A não ser que o Caio Araújo esteja no chat Aí eu acho que fica pau a pau Mas vai, vai Sendo considerado um dos atores de filmes de super-herói mais famosos do mundo Não há dúvidas de que Chris Evans já acumulou muito dinheiro ao longo de sua carreira Apesar dele hoje ser considerado um dos atores de... João! Obrigado todo o Native Irmão, tamo junto minha vida Você é foda Que porta? Mais bem pagos do mundo Evans teve que trabalhar muito para atingir o patamar financeiro de hoje Para se ter uma ideia dos seus rendimentos em 2011 Com o primeiro filme de Capitão América Estima-se que ele ganhou um salário de apenas 1 milhão e 500 Apenas! Eu tô ficando maluco Ô, molecada, deixa o like aí, viu? Deixa o like aí, animal 500 mil reais Um baixo cachê comparado ao que ele ganha atualmente E vale lembrar que nessa época... BELZIN! Mas depois do estrondoso sucesso de bilheterias que o seu personagem patriótico trouxe Seu cachê foi aumentando exponencialmente até atingir os 3 dígitos Estima-se, por exemplo, que ele recebeu cerca de 15.5 milhões de reais por Os Vingadores Você tem que ter 8 milhões Aí já despirocou Agora já despirocou Aí agora fodeu Né? Despirocou geral No Kenin! Obrigado por ter se tornado membro, irmão Você é foda 104 milhões de reais por Vingadores A Era de um Tron 104 milhões de reais por Vingadores Ultimato E esse gigantesco... Frost deu dinheiro os BRLR dólar 2 Salve Frost! Amanhã vão manda 500 reais Ué, mas você não vai ficar pobre, caramba? O salário é consequência do grande retorno que os filmes em que participa trazem para os produtores Estima-se que somando os... Mateus! Salve meu lindo, boa noite a todos E já dá o ingresso, querendo... Quando vai ter Safira de novo? Tô querendo pegar uma S8, o que você acha? Mano, a S8 é meio paia, é foda É foda Mas mano, Safira? Ah, aí Safira não é comigo não Sete filmes... Obrigado pelos quatro meses, meu irmão Você é foda O que? Não, peraí Deixa eu entender isso aqui de novo Salve João! Aqui está atrás CVC KKKK, amanhã manda o máximo Tá bom Os produtores... Estima-se que somando os sete filmes que ele apareceu interpretando o Capitão América Tenha futurado juntos uma quantia superior a 50 bilhões de reais E não é à toa que segundo a revista Forbes, em 2019, Chris Evans foi um dos atores mais Bem pavos da indústria, recebendo, no ano, mais de 220 milhões de reais E mesmo que ninguém saiba exatamente qual é o valor da sua fortuna, algumas fontes estimam Que atualmente Chris Evans possui um patrimônio líquido, depois de pagar todos os impostos Com uma cifra superior a 400 milhões de reais E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas para a gente trazer aqui no canal E aproveite para se inscrever... Rapaz... Acho que, né... Complicado, viu? Vou te falar, complicado O cara do nada 50 milhões Tá ligado? Enfim Entendi, foi nada Mas tá bom Tchau 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 Tchau